Nenê? Nenê? Demos que deram Nenê de noite. O que? Essa noite tão feia. Cadê meu travesseiro, hein? A gente vai na fábrica, levante. Eu acho que quero ir pra canto nenhum não, também não. Estressada aqui. Ok, nega. Nós sonhamos. Peraí, viu? Deixa aí na minha cama, viu? Gente, então, tô chegando agora no hotel. Deixa eu fechar aqui a porta. Acabei de chegar no hotel. Ai, meu Deus, minha gente. Deixa eu... Ah, eu não acredito. Deixa eu virar a câmera pra vocês. Gente, olha só que deixaram pra mim aqui. Ai, gente. Da cavaleiro. Meu Deus, que é tanto mimos. Obrigado, gente. Deixaram que hora aqui, hein, Bru? Quando eu fui tomar água, foi? Meu Deus, obrigado pelos mimos, gente. Sério, deixaram uma cartinha aqui. Rico e Davi, sua presença nos alegra. Bem-vindos ao Cogmo Hotel. Olha, a verdadeira Davi matou, minha gente. Olha, e outra coisa, viu? Não fico mais em quarto com duas putas dessas. Por quê? É um entre-entra de macho. E outra coisa, né? A pessoa querendo dormir, eu tava atrás de macho. Aí a pessoa perde o sono. É um entre-entra de macho. Gente, preste atenção nesses stories, nos próximos. Não pule, que não é mexão, não é publicidade. É coisa boa pra vocês e pra gente. Gente, eu e o Davi vamos agora também para o YouTube. Criamos um canal no YouTube, uma conta, entendeu? Vamos fazer... Tem vários quadros já. Um dos quadros é que a gente vai... Tipo, você vai contar algum segredo seu que ninguém sabe. Vai mandar historinha no Instagram. Que a gente vai marcar o Instagram que eu e o Davi criou. A gente criou um Instagram próprio para isso. Vocês vão seguir esse Instagram. Vai no direct e vai mandar alguma coisa inusitada. Mas escute, gente. Esse quadro se chama Segredos Lacrados. É coisa de sexo, de putaria mesmo. Eu lembro que eu já fiz há muito tempo atrás. Eu tinha esse quadro. Mas assim, não deu tanto sucesso quando era conhecido. Vou explicar mais ou menos como é. Uma menina, ela mandou dizendo que... É coisa de putaria mesmo. Esse quadro é sobre putaria mesmo. Então, eu vou deixar o Instagram aqui. Esse aqui. Segredos Lacrados. É o Instagram que é meu e do Davi. Tem uma equipe responsável. Onde você vai mandar a sua história. Você vai mandar uma historinha. E vai mandar o seu contato. O seu número. Qualquer lugar do Brasil. A gente vai ver a historinha. Vai selecionar. Vai ligar para você antes. Não se preocupe. Que você não vai ser identificada. Não vai aparecer nome. Não vai aparecer nada. Isso é lá para o canal do YouTube. Isso é lá para o canal do YouTube. Tem outro quadro também. Onde eu e o Davi vai entrevistar famosos na cama. Já tem famosos confirmados. Famosos mesmo. Gente, vai ser muito bom. Se vocês acharam pouco no Instagram. Vocês vão amar agora o YouTube também. Então, não esqueça de seguir esse Instagram aqui. Que esse Instagram é meu e do Davi. Segredos Lacrados. Clica aqui. Vão lá. Conta a sua historinha. A historinha de inusitada mesmo. Coisas que só você sabe. Que você faz com o seu marido. Se você for gay. Se você for sapatão. Eu lembro de um gay também. Que ele era ativo. E ele contou a história, né? Que eu já gravava esse quadro. Ele era ativo. O boy dele era passivo. Porém, o boy dele queria comer ele também. E ele não sabia o que falar para o boy dele. Porque ele não gosta de dele. Ele só gostava de comer. Entendeu? Histórias assim. Histórias bem massa. Vão lá. Conta a sua história. A história mais inusitada. A gente vai entrar em contato. E vai postar ao vivo assim. Lá no YouTube. Vamos ligar para você. Vamos conversar. Eu e o Davi. E é isso. Vai lá no meu Instagram.